Bom dia povo de Deus, bom dia família amada, nesta sexta-feira pedindo a Deus nosso senhor graças e bênçãos do céu e que a palavra de Deus possa encontrar um terreno fértil, uma alma fervorosa. Mais uma vez, eu estimulo você cinco a dez minutos por dia neste mês de setembro. Leia a Bíblia. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, o dia começa com tantas oportunidades. Eu te louvo, Senhor, e agradeço pelo dom da vida, como uma página que posso escrever uma história de amor, como escreveste na Sagrada Escritura. Senhor, eu começo o dia dizendo e acreditando que tua palavra é lançada e semeada no mundo, mas eu tenho consciência que nem sempre encontra uma terra boa. Nem sempre, Senhor, encontra uma alma fervorosa voltada para os teus apelos. E é por isso, Senhor, que inicio este dia, neste momento de oração, pedindo que prepares o meu coração para ouvir os teus apelos de vida plena e felicidade. Por favor, Senhor, não permitas que o meu coração se feche a tua palavra e, muito menos, que deixe a tua palavra à beira do caminho, onde o maligno pode roubar as sementes da eternidade. Senhor Deus, palavra viva, não permitas que o meu coração seja um terreno pedregoso, indiferente, insensível, onde a tua palavra não consiga criar raízes ou não ecoe profundamente. Senhor, palavra viva, nesta manhã eu peço que teus apelos em mim não sucumbam diante das tribulações e perseguições. Senhor, eu não quero e eu não vou desistir. Não permitas que os espinhos cresçam em meu interior a ponto de deixar as preocupações do mundo e as ilusões do poder e da riqueza sufocar em tua palavra e teus apelos em mim. Senhor, semeador, que a tua palavra e teus ensinamentos encontre em meu coração e minha alma, meu interior, a terra boa, regada na fé, afofada no espírito e pronta para produzir frutos de justiça, de conversão e de fidelidade. Senhor, semei o bem em mim e com tua graça e na força do teu espírito produzirei frutos de bondade, justiça e amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nas nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, que a tua palavra em mim seja frutuosa. Amém.